Uma visão geral da técnica de Geographic, Object, Base e Meio de Análise, ou Geobia, ou Análise de Imagem Orientada a Objetos Geográficos. A técnica Geobia é basicamente dividida em três etapas. A gente tem a segmentação, seleção de atributos e a classificação desses segmentos, dessa imagem. O grande objetivo dessa análise é a gente obter segmentos que representem o que a gente chama de Geobjetos, que vai ser a nossa unidade básica de análise. A gente tem aqui um exemplo de uma imagem de satélite. A gente realiza a segmentação dessa imagem até a gente conseguir obter segmentos que representem os Geobjetos que estão na superfície, como árvores, áreas de asfalto, áreas construídas. E aí com base nesses segmentos a gente vai realizar a extração de atributos. A gente pode utilizar aqui o modelo gráfico do QGIS, por exemplo, para realizar essa extração desses atributos. E aí a gente trabalha geralmente com as estatísticas desses atributos para fornecer informações para o nosso processo de classificação. Bom, vou explicar todas essas etapas aqui de uma forma bem simples. Na etapa de segmentação, é a etapa mais importante que a gente vai ter, porque as próximas etapas vão depender dos segmentos gerados, uma vez que esses segmentos são a unidade básica de análise, não mais os pixels que a gente tinha na imagem. Então, os segmentos que vão ser classificados no processo de classificação. Então, a gente vai converter os dados matriciais em dados vetoriais, a fim de obter esses segmentos vetoriais ou um arquivo shapefile desses segmentos. A gente particiona aí a imagem em regiões homogêneas. Bom, aqui para a gente entender a extração de atributos, a gente tem que entender rapidamente como que funciona uma imagem de satélite. As imagens de satélite, basicamente, são matrizes de dados empilhadas. Essas matrizes, elas geralmente representam uma informação ali do espectro eletromagnético. No caso, a gente pode pegar as informações da região do visível, o vermelho, o verde ou o azul, ou o infravermelho, ou outras regiões ali que o sensor seja capaz de detectar. Essas informações, elas vão ser empilhadas. E aí, durante a extração de atributos, a gente já tem os segmentos definidos. E aí, esses atributos vão ser obtidos de cada banda e de cada segmento. Então, vai ser um processo que vai ser realizado em todos os segmentos, em todas as bandas. Para, no final, a gente obter para esse segmento um conjunto de informações e estatísticas que seja utilizada pelo classificador. Vai ser utilizada pelo classificador para definir qual classe que pertence àquele segmento, aquele geobjeto que a gente tem na imagem. Eu vou trazer aqui alguns exemplos dos atributos que foram extraídos. A gente tem aqui, por exemplo, uma região de algumas copas e algumas árvores que foram agrupadas dentro de um único segmento. Então, foi extraída de cada banda da imagem que eu estou trabalhando aqui, no caso, uma imagem só no RGB, todos os atributos nas três bandas. A gente calculou as estatísticas desses atributos. E aí, espera-se que os outros segmentos tenham informações semelhantes a essa. Ou seja, objetos semelhantes, as informações estatísticas sejam também semelhantes. Então, a gente faz esse processo para todos os objetos, no caso aqui é uma estrada. As informações vão ser diferentes, as informações estatísticas vão ser diferentes, dependendo do material que a gente tem. Por exemplo, aqui nesse lago, as informações também já são diferentes. Na área metálica aqui dessa cobertura, também a gente vai ter outras informações aí diferentes. Além desses atributos que a gente chama de geográficos, perdão, além dos atributos espectrais, a gente pode trabalhar com outros atributos geográficos. Não somente nos atributos espectrais da imagem, mas outros atributos geográficos que a gente pode incluir dentro da nossa imagem, desde que essa informação também seja matricial. Por isso que vem o termo gel da geóbia, que a gente pode trabalhar com outras informações, e aí a gente vai agregando essas informações à nossa imagem, para formar um conjunto de informações empilhadas, que a gente vai conseguir formar segmentos e extrair as informações desses segmentos. Esses atributos geográficos, a gente pode trabalhar com modelos digitais de elevação, a gente também pode trabalhar aqui, por exemplo, com o NDVI, que é uma informação derivada das bandas espectrais, ou seja, eu tinha uma informação que estava implícita, e eu converti em uma nova informação, em um novo plano de informação, para a gente conseguir trabalhar. Também utiliza-se bastante texturas, e outros mapeamentos temáticos, por exemplo, se eu tiver um mapeamento de região urbana, região não urbana, área construída, área não construída, tudo isso vai agregar informação para o meu classificador. O objetivo de eu juntar o máximo de informações possíveis é encontrar um padrão estatístico para os meus geobjetos, ou seja, para os meus segmentos. Então, encontrar um padrão estatístico em comum entre esses segmentos, que eu consiga agrupar eles em grupos conforme a minha necessidade. Bom, na etapa de classificação, a gente já, com a imagem segmentada e os atributos selecionados, a gente vai realizar a definição de amostras de treinamento. Essas amostras de treinamento vão ser baseadas nos segmentos. Então, a gente vai escolher segmentos que representem as classes de interesse. No caso aqui, eu estou trabalhando com quatro classes, e aí essas amostras de treinamento, elas têm que ser representativas. Eu tenho que ter uma qualidade nessas amostras para eu conseguir classificar de uma forma assertiva esses segmentos. Então, a classificação vai ser realizada em cima de dois segmentos. Eu vou classificar os segmentos que eu obtive das etapas anteriores. A gente pode utilizar alguns métodos para fazer isso. Rando Forst, máquina de suporte de decisão, KNN, as técnicas de deep learning. Então, eu vou ter, por exemplo, eu extraí as informações dos atributos no meu arquivo shapefile, e cada linha dessa daqui é um segmento, e cada coluna é uma informação desse segmento. Então, o classificador vai utilizar essas colunas aqui para definir em qual classe que pertence esses segmentos. Então, aí no final eu vou obter aqui uma coluna aqui com a predição, a qual classe que pertence aquele segmento. Aí no final eu consigo obter a minha imagem classificada. Aí a gente, depois desse processo, pode realizar os processos de validação, de verificação da qualidade da classificação. Por exemplo, a gente já observa aqui uma parte metálica que foi classificada como área de vegetação. E aí isso depende também muito das amostras de treinamento que eu utilizei e também dos atributos. Como eu trabalhei só com as três bandas, então eu tive informações muito limitadas. Eu poderia trabalhar, por exemplo, com NDVI, uma informação de textura, por exemplo, de borda, para a gente conseguir ter um desempenho melhor na classificação. E aí, para a gente finalizar, trazer algumas vantagens da técnica de Geobia sobre a técnica baseada em pixel, que é a técnica tradicional que é utilizada. Essa vantagem consiste no seguinte, a técnica baseada em pixel tem um problema. O classificador vai olhar apenas para o pixel, não para o contexto que ele está inserido. Eu tenho aqui uma classificação de uma imagem aqui de São Paulo, de 2008, que foi obtida aqui do material na internet. A gente observa, por exemplo, nesse azul mais claro aqui, na região metropolitana, as áreas dos corpos hídricos que foram inseridos aqui, que existem no local. A gente observa que na região, a quantidade de ruídos presente aqui na região metropolitana, na região já densamente urbanizada. E aí, na região aqui mais florestada, a gente observa a quantidade de áreas que foram marcadas como asfalto ou telhados, aquelas telhas aí, Ternit, dentro aí do contexto. O classificador, ele vai trabalhar com a semelhança do pixel com as amostras de treinamento fornecidas pelo operador. Então, possivelmente, dentro dessa região aqui florestal, a gente tem pixels aí que foram confundidos com áreas de asfalto. E aí, a gente fazendo uma análise aí, a gente observa que não faz tanto sentido. Por quê? A gente não tem, não teria, por exemplo, aqui a gente não tem pixels alinhados de forma retilínea, né? Pois uma estrada, ela se comporta no espaço dessa forma, né? Ela é um objeto linear. Então, a gente observa aqueles pixels aí pulverizados no meio da área de mata nativa, né? Com a técnica de óbvia, a gente não tem esse problema, uma vez que a gente trabalha com os segmentos, né? E esse segmento, ele está trabalhando ali no contexto geográfico que ele está inserido. Outra grande vantagem é justamente isso, é contornar essa variabilidade espectral dentro do objeto, né? Da cobertura do sol. Por exemplo, nessa área aqui dessa copa, dessas árvores aqui, a gente já observa, né? Essa variabilidade espectral, né? Para o mesmo objeto. Se eu fosse trabalhar com análise baseada em pixels, por exemplo, esse, essa, muito provavelmente, essa copa aqui, alguns pixels aqui iam ser confundidos com a área de asfalto, né? Devido ao sombreamento, a temperatura, enfim. As informações espectrais dessa copa aqui. A gente trabalhando com os segmentos, a gente evita essa situação, né? Uma vez que ele vai particionar a imagem com regiões mais homogêneas, né? E também conforme a vizinhança desse pixel, né? Então, por exemplo, a gente observa, ó, que dentro desse pixel aqui, a gente tem uma variância dentro do... de cada banda, né? Muito grande, né? Por exemplo, a média, o desvio padrão, eles são muito próximos, né? Então, a gente tem um coeficiente de variação muito alto. Com a geóbia, a gente não tem esse... esse problema, ele não é tão... ele não traz um efeito tão grande no nosso resultado final da classificação, né? E aí, pra finalizar, queria deixar aqui uma dica de leitura desse artigo, né? Um artigo de 2010, mas ele traz uma visão geral muito abrangente aí, compara também, né? As técnicas de classificação de imagens, e traz aí essa... o contexto, né? Da geóbia dentro do... Então, é um artigo bastante interessante. Deixo a dica de leitura. Também apresenta aqui as informações, né? As referências que foram utilizadas aí pra realizar esse... essa atividade, né?